Mas e aí, você acredita que Shiba Inu realmente tem uma chance de valorização diante dessas novidades que os desenvolvedores apontaram? Bom, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, bora lá! Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e deixe de like, se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixe um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que o Marcola está fazendo aqui é algo relevante para você Mas enfim, a gente sabe que a equipe por trás da Shiba Inu eles têm crescido bastante justamente embasados em sua comunidade e as meme coins, por incrível que pareça, em sua grande parte tem uma comunidade bem engajada isso que é interessante, o poder que um meme tem o meme é algo sempre atrelado ao humor ou uma crítica política sem muita às vezes sem muita profundidade no caso das meme coins especificamente a profundidade é bem baixa porque a gente só está falando de foto de cachorro as memes às vezes podem ter algum tipo de profundidade mas o que acontece é que até então a Shiba Inu ela não tinha prometido muita coisa, cumpriu aquilo que prometeu e era uma moeda só do Oba-Oba só que a coisa pode ser que venha a mudar de figura em breve por conta do lançamento da sua versão beta da Shibarium que é uma rede de segunda camada que vai operar em cima da blockchain do Ethereum e daí ela está começando a se propor a ser algo um pouco maior o que em via explícita se você investir você pode ganhar mais dinheiro se realmente a coisa for boa se realmente as pessoas comprarem essa ideia em combinação com o mercado de alta do Bitcoin por exemplo, a gente pode ver altas estratosféricas bom, ah, eu gostaria de lembrar vocês que o primeiro link na descrição é da Binance essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e lá inclusive você pode adquirir Shiba Inu bom, então de acordo com o objetivo de acordo com a equipe, os desenvolvedores o objetivo da Shibarium é reduzir custos e aumentar a velocidade das transações com a criptomoeda Shib muito embora o número exato das transações por segundo ainda não tenha sido divulgado mas então o anúncio não especificou quando a rede vai ser lançada eles estão por enquanto estigando aí as pessoas eles estão chamando a galera estão tentando levantar essa bola e dar um hype danado e está funcionando o Shiba tem tido umas movimentações interessantes bom, e eles falaram, abre aspas então está se aproximando dos retoques finais então ela não está no retoque final ela está se aproximando dos retoques finais mas isso já serviu para animar a comunidade toda vez que tem um anúncio aí você vê lá no gráfico uma apontadinha para cima bom, então com a blockchain de segunda camada que vai operar aí no meio do sistema Proof of Stake o Shibarium será operado e protegido por meio de validadores e delegadores que apostam seus tokens para receber aí as chamadas recompensas então é mais uma forma de rentabilidade que estará disponível aí através de Shiba Inu bom, e a recompensa não vai ser em Shiba diretamente ou Shiba, enfim, vai ser através do chamado bond, né enfim, que é um token de governança para a exchange descentralizada Shiba Swap enfim, então não está muito claro como exatamente o token em questão que será usado como o token em questão será usado para o pagamento que é o TREAT não sei qual que é a pronúncia correta não está muito claro como que vai ser toda essa dinâmica aí os portais de notícias já entraram em contato com os desenvolvedores mas eles acabaram não passando informações muito específicas mas além do stake, né da questão também dos validadores e os delegadores ganharem dinheiro em torno disso a galera do Hold também pode ser beneficiada pela alta como um todo porque agora vai vir um recurso aí muito utilizado no mercado das criptomoedas que de fato funciona na maior parte das vezes, tá não significa que com o Shiba vai funcionar mas eu penso que faz sentido esse tipo de coisa então, olha só todas as transações de rede exigirão que uma quantidade de Shiba seja queimada colocando pressão deflacionária no suprimento total de Shiba um recurso frequentemente solicitado pela comunidade Shiba então as pessoas também já haviam falado muito a respeito disso e não sei se é só pelo fato de ouvir a comunidade ou se realmente já estavam nos planos eles vão então implementar esse desenvolvimento o que os desenvolvedores falaram a respeito disso é ao implementar esse recurso a queima de tokens SHIB por transação será refletida no fornecimento total de tokens pois esperamos que tenha um impacto significativo no valor circulante do fornecimento de SHIB ao longo do tempo bom, embora esse anúncio seja para o lançamento da rede de testes da Shibarium eles também observaram que uma atualização importante não deverá ser incluída até o lançamento da rede principal que é a integração do ShibaSwap assim então, a rede principal entra em operação aliás, assim que a rede entrar em operação o ShibaSwap será transferido para uma rede para, de acordo com eles, melhorar os pools de liquidez e suas curvas para atrair mais liquidez tanto em pares regulares quanto estáveis bom, e com isso, o conceito, toda a ideia toda eu vou ser bem sério com vocês por enquanto, é uma ideia muito simples por enquanto, eles estão se dispondo a fazer o que é simples eles não estão resolvendo muitos problemas praticamente nenhum problema da sociedade não que uma criptomoeda seja obrigada a isso não que eles tenham alguma obrigação com isso eu penso que, em primeiro lugar, o básico quando um ativo ou um white paper, enfim se compromete a fazer uma determinada ação que ele cumpra essa ação porque tem muitas criptos aí, muitos projetos que tem promessas gigantescas e não estão nem perto de sua realização e digamos que o pessoal da Shiba Inu promete pouco gradativamente aumenta suas promessas e gradativamente está entregando as suas... aquilo que foi prometido então eu vejo isso daí como positivo porém, é apenas o básico então eu sou o holder de Shiba Inu? nesse momento, não eu recomendo o Shiba Inu para alguém? bom, eu não posso recomendar eu vou deixar de recomendar mas digamos que a gente não estivesse gravando o vídeo aqui e fosse um amigo meu perguntando chega assim do meu lado e aí Marcos você acha que é uma boa investir em Shiba Inu? cara, de começo não se você está começando nas criptomoedas eu particularmente colocaria a grana em Bitcoin fazendo compras gradativas de acordo com as movimentações do mercado compras periódicas eu colocaria minha grana como eu coloco em Ethereum Bitcoin e Ethereum porque são as moedas mais relevantes para o momento nesse estágio que estamos e depois a gente pensa em BNB a da Cardano dependendo de como a coisa for seguindo o projeto que eu acredito que tem maior potencial no mercado é o Avalanche Avax daí quando a gente passa a criar carteiras especulativas aí sim você já chegou no ponto que você está criando uma carteira só de especulativas moedas que podem valorizar muito e também podem cair drasticamente aí eu incluo Shiba Inu e várias outras o que você faz? você separa suas carteiras em segmentações então eu tenho aqui o segmento das moedas principais tem os segmentos das altamente especulativas tem o segmento aqui das moedas que podem valorizar ou podem até sumir tem o segmento aqui das moedas inteligentes aqui os NFTs então dentro de um segmento específico de moedas com alto potencial de valorização e também uma oscilação muito grande ou seja, ela também pode cair bastante eu inseriria Shiba Inu fora isso não é não faria parte de nenhuma outra carteira minha tá bom? e o que você achou a respeito disso? coloca aí nos comentários e antes de ir embora se você gostou do material dá uma avaliada aí coloca um like ou um dislike beleza? valeu pessoal até mais e aí Vamos lá.